Ser pobre é colar o esparadrapo no corpo e sair para tomar sol só para ficar com aquela marquinha sexy. Dizem que o oceano atlântico é mais salgado que o pacífico. Participe! Ser pobre é, dizem que, ou o que mais você tiver. É só acessar esse link e enviar suas sugestões. Já nascia na senzala, quem tinha pele de cor, o negro era privado de amar e ter amor. Zé Maro!